Olá pessoal tudo bem? Eu fiz esse vídeo para responder algumas perguntas que eu sempre recebo de colegas, de amigos ou de pessoas que eu converso e que querem ingressar na função de perito judicial. Então aqui eu peguei uma lista assim das cinco perguntas que eu mais recebo e que são coisas bem simples de entender e que eu acho que elucida bem a dúvida que o pessoal tem do que é ser um perito judicial. O pessoal sempre pergunta se perícia é uma profissão. Sim, perícia não deixa de ser uma profissão. A diferença é que o perito, no caso perito judicial ou assistente técnico, no caso que também é uma das formas de você atuar, você não é um contratado CLT. Você trabalha de forma autônoma. Como? Quando nomeado judicialmente pelo juiz, aí você vai trabalhar como os olhos do juiz, realizando levantamento de prova pericial em campo, ou como assistente de uma das partes. O que seria isso? Você assistir uma das partes perante um processo, o qual foi solicitado levantamento de prova pericial e acompanhar a perícia realizada em campo, acompanhar o relatório pericial e elaborar, conjunto com a parte com a qual você está assistindo, os quesitos para o perito levantar como provas periciais. Melhor, os quesitos para serem avaliados pelo perito. A outra é, é uma função legalmente regulamentada? Sim. Ela é regulamentada e você encontra vários artigos onde são dispostos sobre o levantamento de prova pericial e sobre o perito, sobre os trâmites legais que o perito faz. Tudo isso está descrito no CPC, que é o Código de Processo Civil. O perito para a justiça, ele é um auxiliar. Então, quando a gente se inscreve num tribunal, a gente se inscreve como um auxiliar da justiça. Não somente um perito judicial é um auxiliar da justiça. Temos várias categorias de auxiliares. Temos como leiloeiros, temos administradores falência e concordata, tradutores e intérpretes. O perito judicial é mais um auxiliar, que ele auxilia como? Fazendo um levantamento de prova pericial quando o juiz julgar necessário ou quando as partes solicitam ao juiz levantamento de prova e ele julga que é pertinente isso. Então, o perito judicial é um auxiliar da justiça. Ele não substitui o julgamento do juiz. Tem que ficar bem claro. Quem julga é o juiz. Ele é formado para isso e ele tem conhecimento legal para isso. Nós, que atuamos como perito, somos os olhos do juiz em campo e muitas vezes ajudando com o nosso conhecimento técnico. É para isso que um perito judicial serve. Não só isso, mas é uma das suas funções. Preciso fazer curso para ser perito? Bom, eu sou biólogo, não conhecia muito direito, então foi essencial para mim fazer um curso de perito. Porque a gente vai aprender os trâmites legais, onde que nós estamos expostos dentro do CPC, qual que são os roteiros que temos que seguir, como são os trâmites legais entre a nomeação, petição de honorários, entrega de relatório e uma infinidade de normas que nós temos que seguir. Então, é preciso, sim, para que você tenha conhecimento. Alguns estados é obrigatório que o perito tenha curso. No estado de São Paulo não é obrigatório, mas é importante que você faça para você saber o que é um perito. Em resumo, é importante que você faça o curso, para que você tenha conhecimento de como que é a atuação de um perito. Preciso ser formado em que? Bom, tudo depende da área que você vai ser, atuar como perito. Perito nada mais é do que um expert em um assunto para dizer sobre determinada, sobre determinado assunto ou área da ciência. No caso, eu como sou biólogo, sou da área ambiental, eu tenho faculdades para periciar na área de meio ambiente, eu não tenho faculdades para periciar na área contábil, eu não sou médico, eu não sou formado em medicina para periciar na área médica. Então, você precisa ser formado naquilo em que você quer atuar como perito judicial e você tem que estar registrado em conselho e formado, principalmente. Então, pessoal, essas são as questões mais, assim, que eu escuto do pessoal, que às vezes o pessoal conversa comigo como que é ser perito, como que é a atuação me faz, tá? Eu vou deixar no e-mail aí, na descrição desse vídeo, dúvidas que vocês que tiverem, que vocês quiserem saber mais a respeito, vocês podem ficar à vontade, tá? Que eu vou procurar estar sempre respondendo vocês. Peço aí para quem puder, curte o vídeo, compartilhe essa informação aí para algum conhecido que também quer saber mais sobre esse assunto. Peço a ajuda de vocês aí nessa questão aí. Se inscreve no canal e obrigado. Um abraço.